Olá meus amores! Hoje a nossa experiência gastronômica foi no restaurante Touro na Braça, no Shopping Tala Toma. Eu vou troitar, tá bem? Eu vou tirar um pedacinho. Mamã, pode troitar um pedacinho para mim? Posso, meu amor? Vamos fazer. Tá muito bonita a picanha, né? Tá muito bonita. Picanha e tem uma barra com uma barra. Música Então, o estado está aqui? A comida estava boa ou mais ou menos? A picanha, como é que estava? Então, por que não acabaste tudo? Não tinha muita fome. Não tinhas muita fome? As partes queimadas não. As partes queimadas não. As que não estavam queimadas estavam boas. É isso? Sim. E o arroz e feijão, como é que estava? Bom. Bom como tu gostas ou nem por isso? Estão fazendo, tá bom todo. Como tu comes. E a batatinha frita? Deliciosa. Deliciosa. Deliciosa, mamãe. Tu não comeste, filho? Eu também. Comeste? Não comeu. Bem, o David hoje não foi uma boa para a gente comer pão. Está no horário dele da fomeca. Então, não comeu nem deixou ninguém comer. Por isso, o almoço foi mesmo só para Daniel. Bem, vou ver quando eu quero editar o verbo. Mas, de certo, deve estar bem curtinho. Porque foi tudo muito rápido. Nós pedimos a picanha com o Daniel. E a picanha demorou menos de 5 minutos. Até parecia já estar pronta à espera dele. Depois eu fiquei na dúvida. Porque não estava tão quentinha, mas pronto. Estava bonita. Não estava tão quentinha, mas estava bonita. A batata frita também estava perfeita para eles, né? E o arroz e feijão estava gostoso, mas devia estar mais quentinho. O atendimento é todo muito automático. Não tem uma simpatia extra. Não tem um mínimo. Não tem um atendimento de perguntar. Vai desejar mais alguma coisa. Não nada. Pedimos a conta também. Não pergunta mais. Quero um chá, um café, uma sobremesa. É a conta. Traz a conta. Paga. Muito obrigado. Então, meu feedback é para comer rapidinho. Uma comida ok. Sem grandes coisas, mas ok. É uma boa opção. Principalmente para quem está aqui em Talatona, né? Uma picanha feita rapidinha, mas pronto. Mas, por algum motivo, eu estava à espera de uma picanha mais suculenta, mais gostosa. De um atendimento muito mais acolhedor, agradável. E não foi o que eu encontrei aqui hoje, né? Se calhar não foi um bom dia. Todos temos dias menos simpáticos, né? Mas é isso, meus amores. Davi já está aqui no carro a lutar para subir no meu lugar. Por isso, fiquem com Deus. Muito obrigada por estarem aqui comigo. E até o próximo vídeo. Infelizmente, comer fora não dá para a realidade de todos. Principalmente quando o preço é um bocadinho mais recheado. Então, se vocês conhecem lugares com comida boa e com preços mais em conta, partilhem aqui comigo. Para eu poder ser a cobaia e para poder também partilhar com muito mais gente que também gosta de ter momentos agradáveis a comer fora. Mas que procura preços dentro do seu orçamento, né? Muito obrigada por estarem aqui comigo. Eu espero muito que tenham gostado. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.